Eu venho a essa tribuna nesse instante para comentar algumas questões. Eu acho que a questão, vereador Cícero, dos aposentados praticamente está esgotada nesse instante. Nós não somos responsáveis pelo fato disso estar sendo, de certa forma, empurrado. Não temos projeto para votar. Nós não temos... Eu acho que, inclusive, fiz uma sugestão para que o prefeito, eventualmente, se estava indisposto e preocupado com a questão dos ativos, já que a questão dos inativos, já estava praticamente resolvida, que separasse no seu projeto, colocasse lá que está dando um abono, o nome que se dê, de R$ 250 para os inativos, para os pensionistas, para os aposentados que já não receberam esse mês. Num outro artigo, ele poderia colocar que ele estava também estendendo, ou, preciso usar esse termo, fazendo a mesma coisa com os servidores da ativa e lá, vereador João Dubar, lá em outro artigo, eventualmente, ele acaba com o vale alimentação dos servidores. E essa casa vai deliberar. Certamente, nós vamos votar o que diz respeito, o que deu origem a toda essa discussão. Aliás, vou sempre repetir, não precisavam nada ter provocado o Ministério Público, ter provocado esse pessoal para acabar com o vale alimentação, com cesta básica, porque, até hoje, a gente não sabe se cesta básica, cesta em si, é ou não é uma verba indenizatória. E só uma dúvida sobre isso. Então, qual a razão, senhor presidente, da gente provocar, naturalmente, essa questão? Mas ela está posta e a posição dessa Câmara foi muito clara. A Câmara resolveu que, para compensar esta perda dos aposentados, dos iniciativos, a eles seria dado o abono, o nome que se dê aí, para fazer a compensação disso de R$ 250,00. Bem, aí levanta-se aí uma questão de paridade, que o servidor da ativa vai entrar, porque vai ganhar, porque isso, porque aquilo. Isso tudo nós resolveríamos nos outros artigos. Na medida em que se dá os R$ 250,00 também para o servidor da ativa e se extingue o vale alimentação, está resolvido, não tem paridade, não tem coisa a ser discutida, senhor presidente. O que chama a atenção, talvez seja, a falta de uma disposição política de enfrentamento no bom sentido. Ninguém quer luta ou briga aqui, mas essa história de vem projeto, vai projeto, volta projeto, vem substitutivo, acaba trazendo, ou eu sempre essa expressão, vereador Danilo, vereador João Dubar, cai no colo da Câmara, algumas coisas que nós, nós não podemos votar hoje um projeto que não está na casa. E às vezes as pessoas que vêm aqui de boa fé, senhor presidente, de boa fé, não tem compreensão disto, não é? E não tem com certa razão, porque já perderam, não sei se isso vai ter feito retroativo, para que eles possam receber o mês que passou, porque não receberam. Nem a cesta básica, nem 250, não receberam coisa alguma. Mas ainda, vereador João Dubar, na medida em que se retirou isso e que o aumento foi de 2%, se nós fizermos um cálculo meramente matemático, eles perderam. Os aposentados e pensionistas perderam, porque os 2% que eles receberam, se levarmos em conta que estão perdendo 250, provavelmente perderam. Então, é necessário que se tome posição. O pior que a gente pode ver, e eu falo isso no sentido de alertar, sempre de se cautelar, o pior que pode haver em política é não decidir. Não tem coisa pior do que não decidir. A gente tem que assumir aquilo que ele vai fazer, o projeto vem, chega, esta casa analisa, vota e aí há corresponsabilidade. Mas sem projeto, não. Sem decisão, não. Isso aí vai criando um clima muito ruim, de falta de credibilidade, de falta de determinação política, de falta de uma assessoria política que, eu acredito, o prefeito tenha, mas que seja mais decisiva. Era sobre essa questão que todos já esgotaram, já falaram a respeito do que pensam aí, dessa situação, de certa forma, vexatória, porque passa o aposentado, o pensionista, os inativos. Então, eu espero que isso se resolva o mais rapidamente possível, para que essa casa também possa avançar em outras discussões. Eu gostaria também de deixar registrado aqui, senhor presidente, senhores vereadores, a minha estranheza. Eu fiz um projeto nesta casa que há anos ele vem sendo feito. É aquele que isenta do pagamento de taxas a aquelas pessoas, vereador João Dubar, que constrói, essas que vêm sendo notificadas aos milhares pela prefeitura. E notifica e multa aqueles que fizeram o bendito, bendito para eles, puxadinho, fizeram seus aumentos e precisam regularizar isso. Nesta casa, no ano passado, senhor presidente, nós, projeto sempre, se não me engano, o vereador Erval, sempre a casa fez o projeto, ainda que inconstitucional, porque trata-se de isenção de taxas, mas isso passou, o prefeito não, 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 tocou para frente. Não houve nenhuma ação de nada, não houve veto, não é? E as pessoas tiveram acesso no passado ao não pagamento daquelas taxas. O vereador João Dubar está lá na ponta, a sua excelência sabe, são centenas de pessoas que regularizam esses aumentos, mas não tem recurso para pagar as taxas, que não são baratas. O sujeito faz um aumento lá, um puxadinho lá de seis, sete metros quadrados, ele paga quatrocentos, quatrocentos e cinquenta reais de taxa. Qual é a contrapartida agora? É evidente que a gente não consegue demonstrar no papel, mas isto, quando aprovado pela Prefeitura, vai ser taxado por ocasião do IPTU. Isso tem uma receita. Evidente, se perguntarem para mim se é possível quantificá-la, não, não é. Então, me aconselharam, aqui a Comissão Anobre, Comissão de Justiça, que eu comecei para ficar preocupado com a Comissão de Justiça. Tudo quanto é projeto que se faz, tem que ouvir cota para a Prefeitura, cota para a Prefeitura. Mas para que cota para a Prefeitura? Então, infelizmente, eu mudei para o bendito autoriza o prefeito. Fica o prefeito autorizado, tal, essa coisa toda. Então, para resumir, vereador Zé Luiz, autoriza, se o prefeito quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz. Nós já fizemos dezenas de projetos desse aqui, desta forma. Ora o projeto o prefeito fez, ora ele simplesmente não fez e ponto final. Ele estava autorizado, mas não fez, não é? Agora, vetar o projeto, o projeto foi vetado. Apesar de um histórico, e vetar como se nós aqui fôssemos idiota. Eu estou cansado de saber que eu não posso isentar a taxa. Por isso que eu pus autorizo. O prefeito, se quiser, isenta. Se não quiser, ele vai falar, não, não. Ou se não, ele fala o seguinte, olha, eu vou vetar esse, mas vou mandar para a Câmara um projeto aí sim, da minha autoria, isentando, a não ser que ele tenha a determinação de não isentar coisa alguma, de não ajudar, seu João, meu prezado João. Aquele, professor Mário Coraine, aquele lá da periferia que sob notificação fez o ajuste, fez a regularização daquela construção, pequena construção, até 90 metros quadrados, ninguém chega nisso, é 40, 50 metros quadrados, e que ele tem que pagar a taxa de 400 reais. Se o prefeito não deseja isso, se ele quer que continue notificando, depois de 90 dias, multando, então, isso fica desta forma. Só para finalizar, eu também tive um outro projeto também vetado, que é um absurdo a respeito de uma empresa, da Coca-Cola, eu fiz um projeto nesta casa, vai ser rápido, presidente, eu fiz um projeto nesta casa, vereador Danilo, no sentido de aproveitamento de água pluvial, naquele período que estava aquela seca danada, aproveitamento de água pluvial. Só que no projeto que eu fiz e que esta casa aprovou, era para aproveitamento de água não potável, é evidente, não é? Para lavar pátio, essa coisa toda, outros usos. Acontece que lá na Coca-Cola, lá, que tem um nome, que eu não sei o nome da empresa lá, eles me convidaram a ir lá e ver rapidamente, professor, eles montaram, eles construíram, essa gente séria, essa gente tem que ter credibilidade para vender o seu produto. Eles montaram uma estação de tratamento de água, segundo e atendendo a todas as normas, dá de 10 a 0 nas nossas estações. E outra coisa, não tratam a água do Rio do Peixe, tratam a água de chuva. Eles fizeram atendendo a Associação Brasileira de Normas Técnicas para Tratamento de Água, para transformá-la em água potável. Vereador. O projeto foi vetado, perdão, perdão, eu peço desculpa, eu excedi o meu tempo, mas o projeto foi vetado. Tive minha iniciativa, uma emenda que eu fiz, dizendo que, neste caso, poderia ser utilizado como água potável. Presidente, eu me desculpe. Vê lá, vê lá.